Este ano os contribuintes que forem fazer a declaração do imposto de renda precisam ficar atentos a algumas mudanças. Se você recebeu o auxílio emergencial, preste atenção na hora de declarar os seus rendimentos. Hoje nós conversamos com a contadora Belonice Soteriva que nos falou destas mudanças e a atenção que devemos ter. Iniciou no dia 1º de março o prazo para fazer a declaração do imposto de renda 2021. O contribuinte tem até o dia 30 de abril para entregar a declaração. Fique por dentro de todas as mudanças na declaração deste ano. Iniciado o prazo para a apresentação da declaração do imposto de renda, muitas regras permaneceram iguais, que estão há 4, 5 anos. O limite para a apresentação da declaração do imposto de renda de rendimentos tributados continua no valor de R$ 28.669,70. Então quem teve esse rendimento tributado deve apresentar a declaração. Quem teve rendimento isento ou tributado exclusivamente na fonte até R$ 40.000,00 também tem que apresentar a declaração. Que teve, que tem patrimônio, carro, casa, conta corrente no valor de até R$ 300.000,00 também precisa apresentar a declaração. Os produtores rurais que tiveram um faturamento de acima de R$ 142.798,00 também devem apresentar a declaração. E quem aproveitou o benefício de isenção no ganho de capital também deve apresentar a declaração. Lembrando que quem operou com bolsa de valores, independente de valor, está também obrigado. Para pessoas que receberam auxílio emergencial precisam ficar atentos ao teto de rendimentos neste ano. Esse ano nós temos uma situação diferente, que é a situação da base de cálculo para obrigar a apresentar a declaração quando foram beneficiários do auxílio emergencial. Então atenção, quem se utilizou do auxílio emergencial, a base de rendimento tributado não é R$ 28.000,00. É R$ 22.847,75,00. Se for um contribuinte que tenha pego R$ 600,00 durante cinco meses e ele tenha ganho também no seu rendimento tributado mais de R$ 1.653,00, ou seja, eu vou tributar os R$ 3.000,00 do auxílio emergencial mais o que ganhou em outro trabalho, completando daí os R$ 22.000,00 também está obrigado. Naqueles casos especiais que algumas mães receberam R$ 1.200,00, aí ela deve somar os R$ 6.000,00 com outros rendimentos tributados, atingindo os R$ 22.000,00, ela deve declarar e ainda devolver este benefício. Contribuintes que precisam pagar o auxílio emergencial indevido precisam fazer este pagamento à vista ou ele pode ser parcelado? Por hora está saindo, na hora do preenchimento da declaração, a DARF de devolução do auxílio emergencial em cota única para pagamento em 30 do 4. Agora, não temos ainda informações se esse imposto que por acaso não venha a ser pago em 30 do 4 poderá ser parcelado. Então, a gente não tem essa informação ainda. A princípio, 30 do 4 vence a devolução de todo o auxílio emergencial que foi recebido indevidamente. Contribuintes que realizaram doações para entidades podem fazer de até 6% do imposto devido? As doações continuam igual a do ano passado. É possível fazer, então, a destinação, na verdade, de até 6% do imposto devido, 3% para o fundo do idoso, 3% para o fundo da criança. Pode ser feito diretamente na declaração. Esta doação vai sair uma DARF para o fundo municipal aqui da nossa cidade para que não seja pago para o governo. Então, a gente, inclusive, incentiva para que seja feito, então, esse pagamento para os fundos. Fique atento ao prazo para entrega da declaração e também das datas de restituição. O prazo para fazer a declaração até, então, é 30 do 4. Óbvio que nós estamos aí com essa pandemia, poderá ser prorrogado, mas a gente não pode afirmar. Hoje, oficialmente, é 30 do 4. Todas as pessoas que têm, inclusive, Sandra, imposto a restituir, que já está fixado o prazo para restituição também, que será ainda dentro do ano de 2021, todos os diversos lotes, elas também podem fazer doação. Mesmo que tenha imposto a restituir, será somado ao imposto a restituir. E também, para informação, quem tem do auxílio emergencial, quem tiver que devolver esse auxílio, é o próprio contador, que vai fazer, na hora da apresentação da declaração, ele vai imprimir a DARF da devolução do auxílio emergencial, se ele foi pego acima do rendimento tributado de R$ 22 mil. O contador pode emitir a DARF da devolução do auxílio emergencial, da destinação do imposto de renda, tanto para o fundo do idoso, como para o fundo da criança e adolescente, e também do imposto a pagar, ou lançar, então, do seu imposto a restituir. Fique atento às multas e prazo de entrega da declaração. A multa, realmente, não pode extrapolar o prazo. Extrapolou o prazo, eles estão cancelando os CPFs, tá? Nós recebemos, seguidamente, pessoas com CPFs cancelados e, de imediato, tem uma multa mínima de R$ 165,75. Então, passou o prazo, procure logo o seu contador, envie no prazo legal, para que você, então, não tenha estas multas para pagar logo após encerrar o prazo. E não tenha o seu CPF cancelado, né? Logo, não recebe seu benefício, enfim, causa diversos transtornos. A Receita Federal, através da Superintendência do Estado, fará uma reunião online na próxima sexta-feira para explicar as novas determinações para a devolução do auxílio emergencial, que, até o momento, deve ser paga em cota única no dia 30 de abril. Antes de fazer a sua declaração, converse com o seu contador.